Música 6 horas e 22 minutos, a gente está de volta com 6 horas notícias para trazer as informações sobre política. Olha só, ontem, quarta-feira, deveria ser mais um dia de sessão no plenário da Assembleia Legislativa. Mas o local estava praticamente vazio. Dos 24 deputados da casa, apenas 6 estavam presentes. A maioria está em Parintins, onde devem participar do Festival Folclórico e também do aniversário do governador Wilson Lima. A sessão na Assembleia Legislativa geralmente começa por volta das 9 horas da manhã. Mas até as 10 horas desta quarta-feira, apenas 6 parlamentares tinham comparecido para o pequeno expediente. A situação ficou assim durante toda a manhã. Os poucos deputados presentes tiveram bastante tempo para usar a tribuna. Mas, discursar para quem? O plenário estava completamente vazio. Sinésio Campos utilizou quase meia hora para defender assuntos de interesse da Zona Franca de Manaus. Sem plateia, também discursou a deputada doutora Maiara. A gente vai sair aqui do plenário, onde apenas 6 deputados compareceram à sessão de hoje. A gente vai tentar ir até os gabinetes para saber se eles estão fazendo algum trabalho interno. Vamos lá? Os corredores também estavam vazios. Poucos servidores apareceram para trabalhar. Esse lado aqui fica a sala da presidência. O presidente hoje não está aqui. Está participando de reuniões fora, inclusive as comemorações em aniversário ao governador do estado. Em alguns gabinetes, apenas assessores, mas a maioria estava fechado. O deputado Serafim Correia passou por cirurgia e está de atestado médico. Wilker Barreto cumpre a agenda em Brasília. A assessoria do Álvaro Campelo informou que o deputado está participando de uma ação em Parintins. Outros deputados também estão no município, onde devem participar do festival folclórico e do aniversário do governador Wilson Lima, que cumpre a agenda na cidade. E em nota, a nossa produção entrou em contato para conseguir uma nota ou alguma comunicação com a diretoria de comunicação lá da Assembleia Legislativa do Amazonas, mas até o fechamento dessa matéria a gente não teve nenhuma resposta. No site da Leã foi divulgada uma foto com os deputados, junto com o governador Wilson Lima, lá em Parintins. E olha, a gente agora vai mudar um pouquinho de assunto porque o Ministério Público do Estado abriu o procedimento para investigar a falta de transparência no uso dos recursos que são utilizados pela Assembleia Legislativa do Estado. Em todos os estados, as assembleias precisam divulgar isso nos seus sites. De acordo com o promotor que cuida desse caso, faltam informações no site aqui do Amazonas. O orçamento da Assembleia Legislativa do Estado para este ano é de 17 bilhões e 400 milhões de reais. Um recurso público que é gasto sem muita transparência. Por conta disso, o Ministério Público do Estado abriu um procedimento para cobrar transparência da Casa. O promotor Antônio José Manchila exige que o portal da Assembleia informe com todos os detalhes a remuneração dos deputados, funcionários da Casa e comissionados, aqueles que são de livre indicação dos parlamentares. De acordo com o procedimento aberto pelo Ministério Público do Estado, há vários pontos que precisam ser questionados. De acordo com o promotor que cuida do caso, a lei foi criada há cerca de 10 anos, mas não é cumprida como deveria. Fausto Júnior concorda com a falta de informações no site, mas pondera que outras Assembleias têm menos transparência. Em relação às informações da Assembleia, se você comparar a Assembleia do Amazonas com a Assembleia de outros estados, nós já evoluímos muito. Sinésio Campos acompanha o procedimento do promotor do caso e concorda com a situação. Agora eu entendo que é de fundamental importância, e eu creio que a Casa vai dar todas as respostas necessárias. Desde que foi criada em 2009, a Lei da Transparência obriga todos os órgãos públicos a divulgarem seus sites as despesas e receitas, o que inclui folha de pagamento e informações detalhadas com o nome do servidor, cargo, lotação e salário. Segundo o Ministério Público, faltam essas informações no site da Assembleia. Inclusive tinha o Bolsa Universidade, que era compactuado entre os servidores da casa, que era um bom trabalho, que ajudava muitas pessoas que não tinham condições de fazer a faculdade, e essas informações não constam mais no site da Assembleia. E a gente está atrás dessas informações, e por isso que tem esse procedimento que foi aberto pelo Ministério Público do Estado. Olha, o número de pessoas da terceiridade no mercado de trabalho aumentou em 43% nos últimos quatro anos. De acordo com dados do Ministério da Economia, aqui em Manaus, uma rede de supermercados atua com um projeto de inserção de idosos. A iniciativa promove a inclusão e uma vida mais ativa para os idosos. Energia é o que não falta para Luciano. Com 69 anos de idade e já aposentado há 14, ele diz que não pretende parar. Hoje, trabalha como assistente nesse supermercado. Tem que ter alguma coisa para ser útil, não inútil, o aposentado inútil não... Cansaço não existe? Não existe, de jeito nenhum. Dados da Relação Anual de Informações Sociais da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia apontam que em quatro anos, o número de pessoas com 65 anos de idade ou mais no mercado de trabalho aumentou em 43%. Cerca de 65 pessoas da terceira idade em cinco lojas dessa rede de supermercados trabalham de carteira assinada. O objetivo é promover inclusão ao mercado de trabalho e ainda combater a ociosidade e o preconceito. Foi super aceito. A gente teve mais inscritos do que a quantidade de vagas que tinha naquele momento. E a reforma, ela vem trazendo para a gente a possibilidade de aumentar esse quadro. Quem passa por aqui percebe o diferencial no atendimento e apoia a iniciativa. Uma boa ideia e uma iniciativa maravilhosa. Para os trabalhadores mais jovens, eles são inspiração. Sim, com certeza. É contagiante essa alegria deles. A gente vai aqui, conversa, calar sorriso no rosto deles. É muito gratificante trabalhar com eles, alegres. O processo de seleção é da seguinte forma. Eles têm que ter disponibilidade de horário e vigor físico. Isso eles têm de sobra e sempre com um sorriso no rosto. Um abraço também faz toda a diferença no atendimento. O que você acha de receber esse abraço inesperado? Maravilhoso, porque abraço é tudo de bom, né? Para eles é uma forma de se manterem ativos. A Inês, de 71 anos, chegou a se emocionar com o carinho dos clientes que ficam satisfeitos com o atendimento. E eu tenho um exemplo de um cliente que me disse, me deu um abraço e me disse senhora, eu nunca fui bem tratado como vocês estão me tratando. Então isso emociona a gente, né? Que legal, né? E os idosos estão cada vez mais ativos, participativos mesmo. A gente chegando no supermercado pode até olhar assim, será que é a exploração de idosos? Não, gente, não é. É porque realmente eles querem trabalhar, eles têm essa iniciativa mesmo. Tanto que a gente tem as comunidades de idosos, a gente tem programas de idosos na cidade, no estado, onde eles se reúnem mesmo. Se você for hoje caminhar ou visitar o parque de idosos, você vai ver como eles têm disposição. Então realmente estamos de parabéns e quando a gente chegar num lugar desse e ver um idosinho desse, dá um abraço, dá um aperto de mão, porque realmente eles merecem aí o nosso carinho, o nosso respeito. E olha, sobre a matéria que a gente mostrou, onde os deputados estavam ausentes na Assembleia Legislativa, a gente tem uma nota, uma resposta da Assembleia. A gente recebeu essa nota agora, aqui no 6 Horas Notícias. A ida dos deputados ao município de Parintins, nesta quarta-feira, dia 26, foi para acompanhar a entrega de obras por parte do governo do estado, bem como participar de algumas atividades das comissões permanentes da casa. Entre as ações estão blitz e impostos de gasolina, feita por membros da Comissão Parlamentar de Inquérito de Combustíveis, a CPI dos Combustíveis, além de fiscalização da Comissão de Direitos Humanos em bares, hotéis e restaurantes. Essas são as informações que a gente recebeu agora aí da Casa Legislativa. E a gente agora vai falar de um assunto que é novidade. Você sabia que o alistamento militar pode ser feito via online? Pois é, tem até prazo, mas olha só, precisa ficar atento, porque senão vai ter que fazer de forma pessoal mesmo. A gente agora vai com o Luiz Rodrigues. É isso mesmo, desde o ano passado, o alistamento militar é feito em plataforma online, com todas as fases de recrutamento previstas em um sistema eletrônico. Os candidatos podem fazer o alistamento por esse site que aparece na sua tela, informando o número do CPF para a validação dos dados pessoais. O alistamento online é uma modalidade opcional em que o jovem, após realizar o seu alistamento pelo site do Exército, deverá acompanhar sua situação para saber se foi dispensado do serviço militar obrigatório ou encaminhado para a seleção. O período para o alistamento está aberto desde janeiro e se encerra no último dia útil de junho. A comissão de seleção acontece no mesmo ano. O alistamento, fora desse prazo, somente poderá ser realizado no posto da Junta Militar, localizado nos PACs ou na sede do órgão, no horário das 8 da manhã às 4 da tarde. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Luiz Rodrigues. Você viu aí, minha diretora, o relógio do Luiz Rodrigues, né? Rapaz, está chique. Vou até esconder o meu aqui. Rapaz, está bonito, hein? Olha só, eu quero saber a participação de você de casa. Você está acordado acompanhando o 6 Horas Notícias? Manda a sua foto para cá com o seu nome e também o seu bairro. Já tem foto chegando, né, direção? A gente já vai colocar a foto agora, através do nosso WhatsApp, você pode mandar também. A querida Tainara, sócia aqui do 6 Horas Notícias, todo dia manda a sua foto lá do Coroado. Um grande abraço para você, Tainara, e todo mundo do Coroado também. Obrigado pela audiência. Esse é o Luiz lá da Cidade Alta, do Educando. Luiz, obrigado para você. Inclusive, o Luiz também já mandou outro dia fotos aqui para a gente. Bom dia para você, Luiz. Obrigado pelo teu carinho. Meu Deus, essa é a Isadora lá de Petrópolis, toda de chuquinha. Que linda, Isadora. Bom dia para você. Cheio de coqueirinho, né? Olha que linda. Esse é o Marcelo, lá do João Paulo II. Marcelo, obrigado pelo teu carinho. Está trabalhando, acompanhando aí a nossa programação. Obrigado pelo teu carinho. E você que está trabalhando, manda a foto para a gente também. Esse é o Lucas, lá do Jardim Mauá. Lucas, bom dia para você. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Mandando coração aí, deve ser garantido, né, diretora? Está mandando coração. Agora a gente vai para a Compensa. Quem que é essa daí? A Lu. Lu, bom dia para você. Olha, a Lu está indo para Parintins, mandando a foto lá do aeroporto. Boa viagem para você. Boa festa para você. Muito obrigado pelo teu carinho. E boa viagem. É isso aí, gente. Olha, para finalizar, agora a gente vai com o Gerson, lá do Terra Nova. Terra Nova 1 ou 2? Terra Nova 1, Gerson. Obrigado. Dando joinha aí para a gente. E olha, ele fez certinho. Tirou a gente com a foto ali de fundo, mostrando que está acompanhando mesmo os 6 Horas Notícias. É o Jefferson, lá do Terra Nova 1. Obrigado pelo teu carinho, Jefferson. E olha, se você quer ver sua foto aqui também nos 6 Horas Notícias, é só mandar aí através do nosso WhatsApp. E daqui a pouco eu mostro aqui na tela dos 6 Horas. Não sai daí que eu volto já já depois do comercial.